Música Música Ei Isso Isso é para brincar, não é para morder não Você está mordendo a coitadinha da sua boneca Música 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 Cireza, cirentinha, vamos todos ir andar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desce gera a vida e se quebrou O amor que tu me tinha gera a morte e se acabou Música 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 Cireza, cirentinha, vamos todos ir andar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O bicho da Maria entre dentro dessa roda De conversa bem bonito, diga adeus e vai-se fora Música 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 Todo mundo vai Música Cireza, cirentinha, vamos todos ir andar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desce gera a vida e se quebrou O anel que tu me tinha gera a morte e se acabou Música 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 Aí você vai Música 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 Música